Penso que este projeto é muito importante para a preservação da memória dos sites e principalmente dos conteúdos que são disponibilizados através dos sites. É informação, a informação tem que ser preservada para a memória futura, para a consulta futura. Eu dou sempre o exemplo da Torre do Tombo, ou seja, acho que tem o mesmo nível de importância. Há conteúdos históricos que nós só poderemos ter acesso na Torre do Tombo, em museus, em bibliotecas e o arquivo da web basicamente fornece um serviço com conteúdos únicos para as pessoas que só conseguem aceder através do arquivo. É algo que nos poderá ajudar também a nós, enquanto arquivistas, a recuperar informação, possamos precisar e daí fornecer aos utentes. Mas é indubitável que estamos em face de um dos arquivos mais interessantes e sui generis do mundo. O uso de arquivos da web em geral e o uso do arquivo .pt em particular pode contribuir para produzir novo conhecimento para repensar a utilização de ferramentas digitais nas ciências sociais. De facto, se é extremamente importante preservar toda uma herança, toda uma tradição a nível livres, jornais, etc., é igualmente importante preservar a nossa herança que hoje é tão marcadamente digital. Enquanto professor do técnico, eu passo a vida a falar nisso aos meus alunos. Dentro de todas as poucas pessoas, tenho um auto-colante do arquivo do meu computador, porque quando abro, cada vez dou uma aula, os alunos que não sabem ficam a saber o que é. E aí E aí E aí E aí